Agora veja essa história, um cachorro foi procurado por seis anos depois que fugiu da casa onde vivia com a dona. Quando ela achava que não encontraria mais o amigo, o destino trouxe uma surpresa emocionante. Ele perdeu boa parte da visão e escuta pouco. Com 10 anos de idade, o Woody agora é um senhor. Idoso, né? O que ele viveu nos últimos anos, a dona não tem ideia. Foi muito bom ver ele depois de tanto tempo. O Woody ganhou esse nome meio por acaso. Não tem nada a ver com o xará famoso Woody Allen, diretor e ator do cinema americano, não. Mas como nada é realmente por acaso, o nosso Woody aqui, ó, também tem uma história cinematográfica. A estilista Marcela ganhou o Woody de um amigo. O cão era um filhotinho. Quando o Woody chegou, foi em 2007. Na época eu morava em Londrina. Foi um presente muito legal. Eu fiquei muito feliz. Porque ele animou muito a casa. Um tempo depois, Marcela e o Woody mudaram para a casa da família, em Avaré, no interior de São Paulo. Foram quatro anos juntos, até que ele simplesmente desapareceu. No dia que ele sumiu, eu lembro que eu tinha dado um banho nele. Depois eu precisei sair de casa, saí meio cedo. E ele ficou com a minha família. Aí quando eu voltei à tarde, ele tinha acabado de sumir. O Woody foi procurado por todo o bairro durante dias. Como a cidade é pequena e na vizinhança, todo mundo conhecia o cachorro. Marcela passou a achar que ele não tinha fugido, mas que poderia ter sido levado por alguém. Se a pessoa tivesse a intenção de devolver, não seria uma tarefa difícil. Sem nenhuma pista, Marcela poderia ter desanimado. Mas ela conta que nunca desistiu de encontrar o Woody. Eu fiquei sempre alerta, assim. Se eu via um cachorro parecido com ele, eu chegava perto para olhar, para ter certeza. Se era ele ou não. Eu sempre fazia isso, todo esse tempo, durante esses seis anos. Há três meses, algo completamente inesperado aconteceu. Marcela entrou numa página na internet para divulgar a foto de um outro cachorro que tinha sido encontrado pela amiga dela nas ruas de Avaré. Aí eu postei. No outro dia, eu fiquei com um pouco de dúvida. Será que eu tinha postado direito? Será que eu tinha escrito as informações do cachorro? Eu postei e não olhei. Aí eu voltei para o grupo para confirmar isso e eu dei uma olhadinha nas fotos e foi aí que eu vi a foto dele. Ele era o Woody. A foto foi tirada por esta mulher que tem uma página na internet para divulgar animais perdidos. Ela também é voluntária nesta associação que resgata cães doentes e idosos. Foi lá que o Woody foi fotografado. E você tinha a intenção que alguém adotasse o Woody? Não pela idade dele, né? Por ele ser idoso, né? A foto era só uma divulgação do trabalho da associação Amor de Quatro Patas. Mas acabou sendo uma forma de reatar o elo entre o cão e a dona. Mas como o Woody foi parar ali? Maria de Lourdes, fundadora da organização, relembra. O Woody chegou como uma adolescente. Ela tocou a campainha e disse que a mãe não queria mais porque ele pegava muito carrapato, pegava muita pulga e ela não queria mais aquele cachorro. Então eu recolhi e fui tratar. Com o Woody foi bem diferente. Foi mais emocionante para a dona do que para o cão. Marcela conta que ele estava muito debilitado. No momento que ele me viu, ele não fez uma festa, alegria. Ele estava bem quietinho assim. Passados três meses, o cãozinho já está mais parecido com o antigo Woody. Está medicado, já brinca e passeia com a dona. E o mais importante para a Marcela, o Woody já consegue demonstrar seu amor por ela. Eu acho que hoje ele está mais alegre. Ele não sai de perto de mim. Eu acho que agora ele realmente reconhece. E ele olha o tempo todo. Ele fica te encarando. Ele fica me encarando o dia todo. Eu acho que ele não quer mais perder, né? Que sorte, hein?